Olá meus amigos, voltamos com a nossa aula de revisão do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista e para isso a gente faz uma pergunta para vocês refletirem e recapitularem o aulão que a gente deu. Qual a diferença entre estado de sono, estado sonambúlico e êxtase? Qual é a diferença? Ok, vamos ver. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna de certa forma palpável, ok? No sonho e no sonambulismo o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Já no êxtase, o espírito penetra em um mundo desconhecido, o mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, ele se comunica com esses espíritos, sem que todavia lhe seja lícito ultrapassar certos limites, lhe seja permitido ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca o então resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade, ok? Bom, gente, essa é a diferença entre o sonho, o sono, desculpem, o estado sonambúlico e o êxtase. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, deixe o seu like no nosso vídeo. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!